Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta do Francisco Paulo Silva. Ele comentou, ele fez uma pergunta no nosso vídeo, como tamponar o pH de forma comprovada. Seis meses sem preocupação. No caso do vídeo, nós usamos cal para manter o pH sempre neutro ou um pouco alcalino por muito tempo antes que ele começasse a baixar, porque eu ia ficar fora do sistema por muito tempo sem poder dar nenhum tipo de manutenção e para evitar que a água ficasse muito ácida e comprometesse a imunidade dos peixes, eu fiz esse sistema. Está com calma. Aí ele pergunta assim, olá Leandro, meu pH é sempre alcalino. Já fiz de tudo que os vídeos ensinam e nada muda. Tomara que sua ideia me ajude. Um abraço. Ô Francisco, o seu caso então é diferente, né? Você não quer manter, tamponar seu sistema, mas você quer abaixar o pH do seu sistema. E aí você tem que verificar algumas coisas no seu sistema que podem estar interferindo. Por exemplo, você não deu detalhes, seu sistema é uma coponia, é só uma psicultura, é uma caixa d'água, é um tanque de ferro e cimento, é um tanque escavado, de lona, eu não sei qual sistema você está utilizando. Imagina que você está fazendo um sistema de recirculação em caixa d'água ou no tanque de ferro e cimento, tá bom? Você tem que verificar se não tem nenhum material que alcaliniza a água. Por exemplo, o tanque, o cimento que é revestido o tanque de ferro e cimento, ele é extremamente alcalino e ele alcaliniza a água no contato com a água. Então não adianta você querer abaixar o pH se tiver o cimento em contato com a água. A água vai estar sempre alcalina e muita alcalina, principalmente se o sistema é novo. Se ele for mais antigo, aí provavelmente essa alcalinidade da parede já diminuiu bastante. Mas no sistema novo é mais complicado ainda. Então uma forma de você conseguir resolver esse problema, nesses casos que tem o cimento em contato com a água, é revestir a parede dos tanques e dos filtros que tiver essa composição de ferro e cimento com algum material que isole a água do cimento, né? Uma tinta, alguma coisa que você possa isolar, um material isolante, porque aí a água não vai ter contato com o cimento e não vai sofrer interferência química do cimento. Você pode ter no seu sistema de filtragem telhas, tijolos, argila expandida, brita, e todo esse material, ele também é alcalino, ele vai estar sempre alcalinizando o seu sistema. Então uma forma de você corrigir isso também é você estar substituindo esse material. Se você tem um sistema de aquaponia, provavelmente você colocou uma argila expandida, uma telha quebrada, um tijolo quebrado, brita, e ela vai ter contato com a água. Você tem dois caminhos. Ou você aguarda por muito tempo até que esse pH baixe, ou você substitui esse material, ou lava esse material melhor antes de colocar no sistema. Uma forma de você corrigir isso, por exemplo, é antes de iniciar o sistema, você lavar esse sistema todo, esse material, com ácido, um pouco de ácido na água, um ácido forte. Você vai ali tirar da superfície esse material que está alcalinizando. Ele ainda vai tender a alcalinizar a água, mas de uma forma menos bruta, menos severa, tá bom? A água de reposição que você utiliza, você também não falou se ela vem de chuva, se é da concessionária, se é de um poço, se é um tanque escavado que está sempre recebendo água, eu não sei. De qualquer forma, essa água, normalmente ela vem para o sistema alcalina e dura. Porque, por exemplo, a concessionária é regra ter essa água alcalina, porque ela faz bem para o nosso organismo, tá bom? E previne doenças. Então, a concessionária normalmente não coloca água ácida, mas normalmente é uma água alcalina. Então, você tem que ter um cuidado também da água de reposição que você está utilizando. Um sistema equilibrado que não está sofrendo interferência externa, e você está apenas repondo a água de evaporação, mesmo que seja uma água alcalina, o pH tende a acidificar. Então, talvez não seja o caso, verifique. Provavelmente o que eu consigo imaginar é que você está utilizando algum material no seu sistema que é alcalinizando. Cimento, tijolo, brita, caco de telha, argila expandida, algum material nesse sentido que está alcalinizando. Se você faz um sistema de filtragem, você pode substituir esse material por mantas, saco de cebola, saco de batata. Você pode estar usando espuma de colchão, você pode estar colocando mídias próprias, MBBR, relação de plásticos, e não alteram a qualidade da água. Então, você tem que dar uma substituição, ou pelo menos substituir uma quantidade razoável para evitar que isso possa estar interferindo. Tá bom? E pode ser um conjunto de coisas. Seu tanque pode ser de ferrocimento. Você pode estar usando telha, tijolo, argila expandida ou brita no sistema de filtragem, na cama de cultivo, se você tem uma aquaponia. Então, tudo isso pode estar alcalinizando muita água. Você tem que verificar no seu sistema o que pode estar aquasionando. Se nada disso resolver, isso vai resolver, tá? Te garanto. Se você substituir isso, o sistema de piscicultura, de aquaponia, vai estar sempre... A tendência é acidificar, porque as bactérias consomem o material alcalino da água no seu processo de nitrificação. Isso é científico. Então, a tendência é sempre acidificar. Alguma coisa está fazendo a sua água ficar alcalina. Mas se você já tem peixes no sistema, você pode comprar um tamponador. Procura aí no Mercado Livre, você vai achar alguns tamponadores. É muito utilizado em aquário, mas tem uns que vem uma quantidade maior, usa-se em tanque, em lagos. Aí você vai conseguir pegar aquele material que alcaliniza e ele vai tentar tamponar e manter que ele pegar em 7. Então, pegar neutro. O que ele faz? Ele pega lá os íons de cálcio, por exemplo, e transforma em oxigênio ou gás carbônico. E aí, nessa transformação, esse material para de alcalinizar o sistema, tá bom? Ele chega ali numa quantidade bacana e fica normalmente um pH ideal, que é próximo de 7. Tanto no sistema de psicultura, como no sistema de aquaponia, tá bom? Então, desejo boa sorte aí. Verifique o material que você está utilizando. Alguma coisa está alcalinizando o seu sistema. Não adicione agora ácidos no sistema. Não vai resolver. Porque se você joga lá o vinagre ou um ácido forte que for, o pH vai abaixar e com o tempo ele vai subir. Aí, se você vai abaixar e ele vai subir, isso vai causar um estresse no peixe. Não se deixa caindo aos poucos ou você usa um ácido mais forte, mas em pequeníssima quantidade. E aí você vai reduzir, por exemplo, 0,1 ppm. Aí você faz isso. Espera dois, três dias, adiciona mais uma quantidade. Aí você vai mantendo. E vai demorar um tempo até que esse material que é alcalinizante pare de ter feito, tá? Então, o ideal seria quando você terminar essa remessa de peixes, lavar o sistema e refazer o sistema, tá bom? O material, isolar o material que for necessário, substituição que for necessária para você começar bem e certo o seu sistema, tá bom? Um abraço aí e boa sorte. Tchau.